Olá pessoal, saudações! Eu sou o professor Emerson Marques e hoje venho com mais um conteúdo aqui no canal. De um tempo para cá estamos trazendo conteúdos sobre os salários dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem pelo Brasil todo, nos 26 estados e no Distrito Federal, ranqueando entre os maiores salários e os piores salários. Então hoje vamos apresentar para vocês os piores salários do técnico de enfermagem no ranking dos cinco piores. É um assunto muito interessante porque diante de toda essa pandemia as pessoas estão reconhecendo o nosso devido valor. Agradecemos todas as homenagens, palmas, piscar de luzes, mas o que os profissionais da saúde num todo mesmo e principalmente os profissionais da enfermagem merecem o que eu chamo dos três R's. Respeito, reconhecimento, reconhecimento e melhor, remuneração. É uma vergonha. A enfermagem trabalha 24 horas na assistência. A saúde não vive sem a enfermagem. Contudo, os profissionais da enfermagem são muito mal remunerados. O enfermeiro que faz cinco anos, de quatro a cinco anos de faculdade e o técnico de enfermagem que faz dois anos de curso técnico para trabalhar com vidas. Então acompanhe a gente até o final desse vídeo, que você vai ficar sabendo quais são os cinco estados, não que os outros estados ofereçam uma ótima remuneração. Não é isso, mas do ranking vamos apresentar os cinco piores estados. Em quinto lugar, temos o estado do Acre, que paga um salário médio ao técnico de enfermagem de R$ 1.144,77. Em quarto lugar, temos o estado da Paraíba, que paga um salário médio ao técnico de de enfermagem de R$ 1.124,64. Em terceiro lugar, temos o estado do Sergipe, com um salário médio de R$ 1.117,40. Em segundo lugar, temos o estado do Tocantins, que oferecem ao técnico de enfermagem um salário de R$ 1.109,89. E o pior salário do estado brasileiro pago ao técnico de enfermagem. Em primeiro lugar, no ranking dos piores, está o estado de Roraima, com um salário de R$ 1.108,10. Ou seja, um salário mínimo pago ao técnico de enfermagem para cuidar de vidas, exige um curso profissionalizante, para ganhar um salário de R$ 1.108,10. Onde está a responsabilidade dos nossos governantes? dos estados. De acordo com a Constituição Federal, os estados são responsáveis pelo valor do piso salarial às classes trabalhistas, juntamente com os respectivos sindicatos em suas convenções. Bem como o nosso Conselho de Enfermagem também. Uma profissão, um técnico de enfermagem, ele tem que pagar uma anuidade, todo ano ele tem que pagar uma anuidade para poder exercer a sua profissão. Além de tudo isso, o que é comum, a competitividade do mercado de trabalho, mas todos os outros fatores, todos os outros fatores que vêm contra. Péssimas condições de trabalho, falta de equipamentos de proteção individual, falta de respeito do próprio povo, que não respeita os profissionais da enfermagem. Alguns reconhecem, mas a grande maioria não reconhece o papel da enfermagem. Então hoje trouxemos aqui os 5 piores salários dos técnicos de enfermagem no Brasil. Muito importante você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o nosso conteúdo para que continuemos produzindo mais e mais conteúdos, levando informação e conhecimento ao mundo. Eu só consigo isso com a ajuda de vocês. Um grande abraço, saudações!